O nosso primeiro pinguim que a gente viu estava morto, olha ver se o segundo também está vivo Eita, essa triste realidade, da nossa vez os pinguim morrem, cara Sejam bem-vindos a mais um vídeo Somos um casal goiano que viajou por grande parte do Brasil Fomos até a Bolívia, no Chile, chegamos até o final do mundo E agora estamos retornando ao Brasil para tentar ir aos Estados Unidos E olha aí galera, a gente comprou uns cotonetes ali para mim Eu passei no ouvido aqui, olha só o tanto de parada que eu tirei do ouvido Eu estou parecendo o Shrek, dá para tirar aqui e formar uma vela Por isso que eu não estava te escutando quando você estava brabo comigo Era amor não correspondido E saímos do fim do mundo, atravessamos duas fronteiras E chegamos em Rio Galegos Caixa d'água Roots Depois desse encontro aqui super cabuloso, de uma galera sinistra aqui Todo mundo se encontrou por acaso O acaso levou ao acaso Foi um bagulho louco E todo mundo se conheceu Foi mó da hora Outras experiências de viajantes sendo trocadas Agora está um frio danado aqui cara, olha Parou um trailer ali do lado do Chaporinho brabo Tem um pessoal viajando aí de Pejôzão Tem uns motores rumo para lá Vamos ficar por aqui Ficou massa, é um trailer do cara aí É isso aí Bora arrumar nossa cama Chegamos aqui em Rio Galegos, cara Acordando 10 horas Igual o pessoal que mora no condomínio E a Gessaldo sumiu Cadê a Gessaldo? Gessaldo, cadê você Gessaldo? Ah, você está aí Estava esmagando a coitada Bora ver como é que está o dia hoje O dia está lindo e ensorarado E o dia está chuvoso E não está nada ensorarado É o que temos para hoje O que temos para hoje é saudade Dia seguinte E quando encontramos energia Esse fogão salva a gente Mais uma noite aqui em Rio Galegos, meu irmão Estava um dia chuvoso Aí a gente está aproveitando Esse lugar aí que foi feito Para os caminhoneiros E o Wi-Fi de lá está pegando aqui, cara Está dando para subir vídeo aí E é isso aí Hoje em dia Gessaldo comprou soja Pensando que era feijão E aí, o rangão está massa? Vamos aproveitar então Lá do Brasil Super agrálido Acho que era até uma brasileira essa barca Diferente, nunca tinha visto E aqui sempre aparecem uns veículos diferentão Dessa vez não tem uns caminhões lá dos Estados Unidos Cara, tem uns caminhões muito bonitos Se aparecer algum eu vou mostrar para vocês Dia seguinte E dessa vez a gente vai embora de verdade O Chapolin está ali na contenção Do lado de fora Dormimos super bem lá E já mandamos aquele cafezão na mente Vamos só terminar os eggs aqui E já tomamos um banhão E vamos para a próxima parada Parece que é com o comandante Pedra Bueno Manda aquele salve aí para a galera Gessaldo E a melhora do dia é quando a Gessaldo está comendo É uma paz Vocês não estão entendendo E hoje é ovos mexidos com queijinho E esse pão aqui que é mais esquisitão E a gasolina está ficando cara Não está mais barato viajar pela Argentina Mas Mesmo assim Ainda é barato Três contas a gasolina Não está barato Aqui a gente pagava R$1,50 Agora está R$3 E a gente está querendo ir embora agora Só porque os caminhões fecharam a gente ali Meu irmão Não tem nem como sair Estamos esperando aí A boa vontade deles Sair lá de trás Para nós metermos o Chapolin nas pistas Que é o lugar Onde a gente nunca deveria ter saído É ou não é novinho? Que bicho é esse aí, galera? Quem sabe Estamos aqui parados aqui Para dar aquela mijada Ali tem ponto de Wi-Fi no meio do nada E é muito interessante Parque Nacional de graça O convite é certo Nós vamos entrar mesmo Agora o Gessauro vai abrir a porteira para nós Que o rolê de graça nós não desperdiça A entrada ali, ó Nós tivemos que andar seis quilômetros para lá Pegar a informação com o guarda-parque Como se fosse um xerife Parece que esse trem dos Estados Unidos lá E agora vamos entrar aqui A gente tem só três horas, cara Para andar vinte quilômetros de Ripple Ver os pinguins, lobo-marinho E depois voltar Porque o parque fecha sete horas E são quatro Valeu, Gessauro A menina da porteira Oi, Gessauro Se você ver uma Puma Não é para você correr Viu aí, né? É porque lá no Brasil Puma é só marquinha E aqui Puma é real, cara É de graça, mas não é fácil Tem que andar dois quilômetros e meio E a Gessauro já estava reclamando Mas vamos ver pinguim, cara Enquanto eu era menino Se eu vêsse pinguim Eu ia andar até cem quilômetros E a primeira defesa Eu vou sentar uma olhada E a Gessauro E o nosso primeiro pinguim E o nosso primeiro pinguim que a gente viu estava morto Olha ver se o segundo pumento está vivo Eita, Gessauro Triste realidade Na nossa vez os pinguim morrem, cara E finalmente apareceu um vivo E aí Cobasca Esse aí é o Cobasca ou o Capitão? É, Capitão Se fosse eu me enxergo ele A família dele está toda aí Capitão, o recruta está aqui Cara, sabe o que é melhor que ver esses pinguim? Eu não estou pagando nada para ver eles Mas é tudo de graça Olha lá o tanto E os filhotes estão crescendo E os pinguim vêm para Patagônia Botar ovos em torno de setembro, outubro E lá para março eles vão embora E agora é janeiro E os filhotes estão grandão já, cara Já aprendendo a nadar Isso aí é a natureza, cara A natureza Até os pinguim precisam descansar E a gente não é diferente Estamos cansadão E é você que entende de pinguim Qual a diferença desses dois pinguim Tem esse aqui cabeludo Que está com fome, parece Tem aqueles ali que ficam só dormindo Good vibes E tem os curiosos E aí Cadu, é você? Já pegou quantas ondas hoje, cara? Cadê o Big Z? Cadê o João Frango, Cadu? Aqui, olha O João Frango está onde? E aqui é tão doido, cara, que além de ser de graça Vocês têm que pedir licença Para passar pelos pinguim Que eles ficam... Licença, brother Licença Não adianta, eu vou levar um surdo aqui Pode vir, Jacek Tchau, tchau 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 Música E o povo lá no chuaia pagando rios de dinheiro e pinguim aqui é mato e de graça cara tem que ficar desviando deles que eles ficam para todo lado debaixo das plantas aí tudo curioso e eu e a gente estava passando aqui cara não estava dando nada para esse lugar aí nós viu que era de graça e nós disse não vamos lá é de graça bora ver o que que tem lá além de ver aquele tanto de pinguim é uma praia bonitona ainda tem leão marinho cara acabamos de descobrir aqui muito vento e olha a praia aí bonitona aqui nós estamos na busca aí de ver os lobos marinhos eu acho que é lobo né leão não sei a diferença que eu vou pesquisar caramba cara o tanto de lobo marinho o que eu não sei não sei se lembra o tanto de lobo marinho meu Não se preocupe com nada. Paramos aqui, eu e a Gia saiu numa pizzaria. Pizza baratinha, 25 reais, vem uma pizza grande com 6 empanadas, e eu piro na organização da cidade, é uma cidade pequena, comandante, pedra buena, mas tudo muito verdinho, aqui é meio desertão, a pizza é da hora, e olha só, tanto que é da hora, e aqui é a capital da truta, e ainda tem camper municipal, que é baratinho pra você ficar lá, e o Majestado tá pensando em ir pra lá, e vamos pegar outras trutas aí mesmo, já pegamos lá no fim do mundo, aqui vai ser moleza. Chegamos aqui numa cidade mais organizada e bonitinha da Argentina, pensa no charme dessa cidade, galera. Minha mãe procurou um lugar pra ficar até o descamper municipal, e vou ficar por aqui hoje. pra quem não sabe aí, meu pai da caminhoneira, e quando eu vejo esses caminhão eu fico louquinho, cara, tipo padrão americano, olha o tamanho disso. Caralho, olha lá, olha a máquina lendária. Eu acho doido demais esses caminhãozão aí no padrão americano, muito embaçado. E essa é a versão mais nova daquele outro antigão, olha só aí, tanto que o bicho é bonitão, cara. Eu perco nesses caminhão, aí não sei o que é mais bonito, se é o caminhão ou é a lua. Acho que é o caminhão, hein. Dormimos aqui do lado da ponte, mais um dia, dia seguinte. Do lado da ponte, da ponte pra cá, vamos aí conhecer o camping municipal, pra nós ajeitar a nossa vida. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso. VIAGEM DO RECRUTA DO RECRUTA DO RECRUTA